E aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Luiz. Hoje nós estamos aqui mais uma vez no TS do Mapa E.A. E eu tô aqui com um cara que é novo aqui pra gente, né? Primeira participação dele nos vídeos aí do E.A. Boa tarde, Giovanni, beleza? E aí Luiz, beleza? Tranquilo? Tranquilo, cara, tranquilo. Tamo aí seguindo nossa viagem, né? Tu falou que tava seguindo aqui também nossa viagem, a gente saiu de Santos e tamo indo até Foz do Iguaçu. Viagenzinha bem longa, né? É, viagenzinha é um trecho bem longo pra andar mesmo. Mil e poucos quilômetros, 1150 quilômetros mais ou menos, né? É, quase isso, cara. Quase isso. E o Giovanni, né? Eu por acaso entrei aqui no TS, ele tava por aqui e eu resolvi gravar um vídeo com ele. Então, Giovanni, conta aí como foi a escolha da pessoa pra fazer o vídeo, tipo... Então, né, galera? Ontem eu dei uma passada no TS, também não tinha visto ninguém e continuei jogando. E hoje eu entrei, acabei de entrar no TS e o Luiz já me chamou pra gravar, cara. Muito legal, valeu mesmo, Luiz. Obrigado. Ô, que é isso, cara. Sempre um prazer estar aí com vocês. E eu sempre tento fazer isso. A gente entra aqui no TS, escolhe alguém que tá aqui dentro e tal. Hoje, por coincidência, o Giovanni tava aqui, tava gravando os vídeos. Eu acabei de gravar o vídeo de ontem, né? E agora eu tô gravando o vídeo de sábado, né? Que é o final aqui da viagem. São 4 horas da manhã. E, enfim, né? Vamos seguir viagem. Giovanni, você curte muito EA? Você joga já tem muito tempo? Como que é o esquema aí? Cara, eu jogo o EA desde quando era o do Rauling, que era a versão 4.8, 5.0. Eu não lembro como que era a versão, mas desde o Rauling, cara. Então você é mais velho que o Restonha, hein? Praticamente, né? É, acho que foi o melhor mapa que saiu o PTS. Na minha humilde... Na minha humilde... Na minha humilde opinião, foi o melhor mapa que saiu o PTS no modo Brasil. Ah, legal, cara. Legal. Tu anda muito? Tu anda com qual caminhão aí? Cara, eu tô com o PH12 do ano 2000. Ah, o bichinho ficou legal. Acabei de pegar ele, tava com ainda 112. Você pegou qual? O chipado? Não, peguei o do 380 normal mesmo. Ah, legal, cara. Era tu que tinha mostrado lá, que tinha trocado de caminhão lá no grupo do Face? O meu caminhão é um prato. Eu cheguei pra postar lá, mas só que o meu caminhão é um prato. Não sei se você chegou a ver. É, que tinha alguém que tinha postado lá, que tinha comprado um FH2000 lá, preto, sei lá, algo do tipo. Não, não, meu caminhão é um prato. É, que eu vivo dando uma olhadinha lá, galera. Então, não acha que você tá postando lá que o negócio tá... A gente fica sem olhar não, que direto tá eu restando... Tá, tipo, Deus dará, né? É, a galera sempre tá dando uma olhadinha lá e comentando as coisas legais que vocês postam. Então, fica tranquilo. A gente não esquece de vocês, não. Então, você já andou por esse trecho aqui ou ainda não? Já sim, já sim. Uma vez eu saí de Matelândia... Matelândia não, Cascavel e fui até Santos. Cara, viagem xaropezinha, né? Pô, meu, muito grande a viagem. Eu fiz ela inteira, né? Tipo, sem pausas. Eu demorei, tipo, quase mais de uma hora pra terminar a viagem. Não, e é, tem muito... Os trechos no real são muito gigantes, né? Principalmente quando você chega num determinado ponto, que já tem muito de viagens longas, né? Aham, e as serras também. Algumas serras eram bem pesadas. Eu me lembro que eu tava com uma escaneira 112, 320, cara. Com 23 toneladas. Nossa senhora, aí é guerreiro. Aí é ser guerreiro ao extremo, cara. Eu não tinha caminhão próprio. Eu não tinha caminhão próprio. E eu lembro que essa viagem tava bem, tipo, com preço bem acima das outras. Eu falei assim, com esse dinheiro que eu vou fazer nessa viagem, eu inteira pra comprar um caminhão. Aham. Não pensei duas vezes. Falei, vai, é essa mesmo. Mas não pensei que ia ser tanto sofrimento, assim. Não. Eu, esses dias pra trás, quando lançaram o Salvador, cara. Antes daquela viagem que eu fiz aí, quem não assistiu ainda, procura aí no canal. Eu fiz uma viagem de Salvador até Vitória, né? Com ônibus. Eu peguei um cargo, cara. 4532. Saí de Salvador e fui até Rio Grande. Cara, pensa numa viagem monstra. Enorme. Nossa, aí quer ser guerreiro mesmo. É, a sorte que era, tipo, 18 toneladas, 17 toneladas. Mas ainda assim, era uma viagem bem... Bem, bem, bem custosa, né? Porque o cargo tinha 18 marchas, então eu passava mais tempo passando marcha do que acelerando, se brincar. Né? E ele também, ele não tem tanta potência, assim, né? Qualquer subir que a gente tem que começar a reduzir, e qualquer desse dia a gente tem que começar a já passar marcha. É uma viagem bem cansativa, cara. Eu não vou negar, não. Foi bem legal e chegamos em Foz do Iguaçu. Aê, eu venci. Ai, Wynn. Aê. Cheguei, cara. Eu sou monstro, ó. E dessa vez eu só fiz duas barbeiragens durante a viagem. No começo do vídeo, né? É, eu fiz... Eu fiz aquele no início do vídeo lá na hora que eu ainda tava com a 112, antes de bugar lá a 112. E aí depois eu fiz ele... Fiz uma cagada, cara, no último vídeo aí que ainda vai sair, né? Que foi o vídeo de ontem pra vocês que estão assistindo aí, situar vocês cronologicamente. Que, cara, o caminhão freou na minha frente pra alguém sair do posto de combustível, cara. E aí eu fui lá, soquei o pé no freio, mas, putz, não deu tempo, cara. Fui parar no meio do posto lá. Foi... Nossa, eu acho que aconteceu quase igual com o Restanho. Num dos últimos vídeos que ele postou agora, tipo, o cara... É, exatamente. A gente tava conversando com você e o Joe, e o cara foi sair do posto, o caminhão parou, ele tirou em cima mesmo. Não, e tem acontecido isso direto, né? Não é uma coisa que é... É, tipo assim, eles ameaçam a sair do posto, ligam o acerto e todo mundo já tá aparecendo no meio da estrada. Tipo, como se fosse quem saísse do posto já seria a preferência. É, exatamente. Isso aí, eu não sei da onde que veio esse bug, cara, mas eu sei que ele é muito chato. Ele é um bug bem terrorista, assim. Nossa, cara, eu tô horrível de ré, meu Deus do céu. Tudo bem que eu não sou o melhor piloto da face da Terra, né, mas... Pô, já teve vezes de eu fazer baliza melhor do que essa daqui, hein. Que empresa você tá entregando em face do Gosson? Eu tô entregando aqui na Minalba de Foz do Iguaçu. E é muito apertado? Não, é bem tranquilo, cara, mas eu tô muito ruim de ré. Eu acho que é porque eu fico muito tempo sem... Sem fazer as entregas, né? Porque, se eu não me engano, acho que tem a Tramérie aí, meu. E a Tramérie tem aquela entradinha ferrosa, cara. Ela é horrível. Vamos ver aqui. Saldo final da viagem. 647 quilômetros, mas só que tinha a parte que eu fiz de Scania. 20 horas de viagem. 389 litros gastos. Cara, deu coisa pra caçamba. Ó, nada de dano. Uhul, só foda, só foda. Né? Mas é isso aí. A carga é excelente, né? Pô, cara. Foi legal a viagem. Agora vamos ver de onde que eu deveria sair aqui de Foz do Iguaçu. Né? Vou deixar vocês votarem aqui pra onde eu deveria ir. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Melhor, melhor. Vou deixar você escolher. Já que você tá aqui comigo, você é o privilegiado. Opa, obrigado. Né, Giovanni? É um prazer gravar com vocês. Deixa eu deixar você escolher. Então, vou fazer o seguinte, todo mundo que estiver gravando comigo no último vídeo vai escolher a viagem que eu vou fazer. Beleza? É, vamos lá. Hum, a gente tem uma carga aqui, ó, pra Pelotas. Sim. Piracicaba, lá do outro lado do mundo. Deixa eu ver o que mais que dá pra gente pegar aqui. Guaratinguetá, São Paulo, Tatuí, e Mafra. Falar pra você bem, bem real mesmo. Aham. Qualquer cidade que você for sair, qualquer lugar que você for sair, daí, de Foz do Iguaçu, vai ser longe. Porque, tipo, você vai sair de um ponto, vai, tipo, atravessar. Se você for pra Curitiba, é longe. Se você for pra... Guaratinguetá, é longe. Mas eu acho que um trecho bem legal de fazer seria de Foz do Iguaçu a Pelotas, hein? Tem muitas serras passando aqui no trecho de Laranjeiras, tem a serra de Vacaria, tem a serra de Caxias. Ah, então... Seria um trecho bem legal de fazer. Então, fechou. É isso aí. Vou pegar até o trecho novo que vai sair na 2.9 aqui, se brincar. Vamos ver direitinho o que tem na 2.9 e a gente escolhe. Mas, desafio tá aceito, Giovanni. Obrigado por participar aí do nosso... Do nosso vídeo. Seja bem-vindo ao EA aí. E a gente sempre tá por aqui, cara. Precisando. Sinta-se em casa, o TSE é de vocês. E fica o convite a todos os outros também que estão assistindo aí o vídeo. Se quiser participar aí dos vídeos, sempre esteja aqui pelo canal. Na hora que a gente for gravar, né? A gente chama vocês, a gente faz a gravação do vídeo e troca um papo legal. Obrigado, Giovanni. Quer mandar um abraço aí pra alguém? Ô, cara. Eu queria mandar um abraço pro Edson do blog DTS2, que eu tô ligado que ele é feito daqui de Londrina também. Um abração pra ele lá. Sei que ele faz um ótimo trabalho no blog. Aham. Deixar meu alô aí pra galera. Deixar o likezinho no vídeo, né? Compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação do canal. Mas é isso aí. É isso aí, galera. E não esquece. Faça sua doação. Ajude aí. Desabilite o Edblock pra poder auxiliar nos vídeos aí. Beleza? Então é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Obrigado de novo, Giovanni. E até mais, galera. Fui-me!